Olá, neste vídeo vamos falar sobre a diferença entre o ensino presencial, o ensino virtual e o ensino híbrido. No ensino presencial, professor e alunos se encontram no mesmo espaço físico, como por exemplo a sala de aula. Já no ensino virtual, professores e alunos se encontram espaços físicos diferentes, porém conectados por meio da tecnologia. Ao pensarmos no ensino virtual, nós temos diferentes formas de comunicação. Eu tenho a comunicação síncrona, que é aquela comunicação que acontece ao mesmo tempo, e eu tenho a comunicação assíncrona, que é aquela que acontece em tempos diferentes. Pensando nessas ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, o professor vai poder desenvolver diferentes tipos de atividades, como por exemplo as atividades síncronas, que são aquelas em que professor e alunos estão junto no ambiente virtual ao mesmo tempo, como por exemplo uma web conferência ou uma live, quando é agendado um horário para que todos se conectem ao mesmo tempo e possam interagir nesse ambiente virtual. Outro exemplo é o chat. Já nas atividades assíncronas, professor e alunos, eles trabalham no ambiente virtual, só que em tempos diferentes. São exemplos as atividades assíncronas, o fórum de discussão, questionários online, vídeo-aulas, entre outras. Ou seja, o professor prepara um material, disponibiliza esse material no ambiente virtual, só que o aluno vai acessar e realizar essas atividades em tempos distintos. E pensando então no ensino virtual, é importante que nós consideremos um equilíbrio entre as atividades síncronas e as atividades assíncronas, de forma que os estudantes têm uma maior variedade em termos de atividade, mas também uma maior flexibilidade, pois nem sempre os alunos podem participar de todas as as atividades síncronas. Então, é importante também que haja momentos de atividades assíncronas para que ele possa realizar as atividades em diferentes tempos. Já o ensino híbrido é aquele que mistura momentos de ensino presencial e momentos de ensino virtual. Então, uma modalidade complementa a outra, possibilitando o que nós chamamos de aprendizagem híbrida. A aprendizagem híbrida é aquela aprendizagem que ela não fica restrita às quatro paredes da sala de aula. Então, ela é expandida para outros momentos e outros espaços, hoje em dia, possibilitada bastante pelas tecnologias digitais. Um modelo bastante comentado e famoso no momento é a sala de aula invertida. Nesse modelo, a proposta é inverter a lógica da sala de aula tradicional, aproveitando os recursos digitais. Quando pensamos em uma aula tradicional, nós temos uma aula presencial, em que o professor expõe os conteúdos, o conteúdo da disciplina para os alunos. Os alunos assistem aquela aula e, posteriormente, eles vão para casa e eles precisam fazer alguma atividade relacionada daquele conteúdo. Então, ele vai trabalhar, geralmente, sozinho, resolvendo questões relacionadas ao conteúdo que foi passado na sala de aula. Já na sala de aula invertida, a ideia é inverter essa lógica. Ou seja, o aluno é exposto ao conteúdo antes da aula presencial, muitas vezes possibilitado pelas tecnologias digitais. Então, o professor pode enviar para o aluno um vídeo, um texto, uma simulação, diferentes recursos digitais para que o aluno seja exposto àquele conteúdo que vai ser trabalhado. O aluno vai poder trabalhar com esse conteúdo no ritmo dele. Por exemplo, se for um vídeo, ele pode parar, pode voltar, numa parte que ele não tem entendido, ele pode assistir esse vídeo mais de uma vez, algo que não pode acontecer, geralmente, numa sala de aula tradicional. Então, ele pode ter uma maior gerência sobre a aprendizagem dele. E aí, então, quando ele vai para a aula presencial, o tempo da aula presencial, ele vai ser utilizado para fazer o dever de casa. Ou seja, o aluno vai pôr em prática aquilo que ele aprendeu anteriormente, através dos vídeos, através dos textos, entre outros. E ele vai poder fazer essa atividade colaborativamente em grupos. E o professor, ele vai poder acompanhar, tirar as dúvidas e ajudar nesse processo. O aluno não vai se encontrar mais sozinho. Então, pensando nos benefícios da sala de aula invertida, eu trouxe aqui três características bastante importantes para a gente considerar, que são a flexibilidade. Ela vai permitir ao estudante uma maior flexibilidade. Ele pode escolher o melhor horário para assistir aquele vídeo, ou ler aquele texto, um horário que ele está mais acordado, mais disposto. Vai permitir ao aluno também uma maior autonomia. Ele vai ter uma maior gerência sobre o processo de aprendizagem dele. E também um maior protagonismo. Pois, quando ele vai para a sala de aula presencial, ele vai poder aplicar aquele conhecimento que foi construído. Então, o que a sala de aula invertida tem de comum aqui nesse processo, é justamente colocar o aluno no centro do processo educativo. E aí, só para a gente fechar, lembrar que a sala de aula invertida, ela é um modelo de aprendizagem híbrida, que mistura momentos presenciais e momentos virtuais. Geralmente, o virtual acontecendo antes do presencial, e a gente aproveitar o momento presencial, não para expor conteúdos, mas sim para trabalhar ativamente sobre o conteúdo. E nesse sentido, então, a aprendizagem híbrida, ela é uma das metodologias ativas, que a gente tem discutido bastante recentemente, que são metodologias que buscam justamente colocar o aluno no centro do processo educativo, no qual eles sejam realmente ativos, os protagonistas da própria aprendizagem, que eles possam trabalhar de forma colaborativa com os outros estudantes, resolvendo problemas, elaborando projetos, fazendo atividades bastante mão na massa. E o professor, ele deixa de ser aquele detentor do conhecimento, que está ali simplesmente para passar o conteúdo para os alunos, e ele passa a assumir um papel muito mais de auxiliar, de conduzir o aluno para a construção desse conhecimento, auxiliando-o nesse processo, tirando as dúvidas, e ajudando que o aluno possa realmente ser protagonista. Então, é isso. Espero que os conceitos tenham ficado claros, e que nós possamos cada vez mais trabalhar com essas metodologias ativas, e trazer a aprendizagem híbrida e a sala de aula invertida para a nossa prática docente. Até a próxima!